Olá! Hoje nós vamos trabalhar com as réguas da Isamara Custódio. A gente já vai fazer uns paninhos de prato pro Natal. Eu vou usar o boneco de neve e essa régua de barrado. Quando você vai trabalhar com a régua, qual é o primeiro passo? É você medir quantos objetos ou bonequinhos vão dar no seu pano. Se eu for colocar essa régua aqui, sobrou um pedacinho aqui, outro aqui. Como hoje nós vamos trabalhar com o termocolante da Isamara Custódio, nós vamos riscar aqui, ó, no papel. O termocolante dela já vem com o papel, ó. É um termocolante que não sai, vocês podem ficar tranquila que ele também não sai. Eu posso medir aqui, ó, já até cortei um pouquinho mais, e aí eu vou riscar aqui em cima. Pra eu riscar, pra ficar o mesmo tanto de um lado e do outro, vocês vão marcar o meio do papel, ó, porque aqui eu coloquei um pouquinho maior. Então, você marca o meio, vem aqui, marca o meio da régua, ó, e vai riscar. Eu vou riscar com caneta, aqui tanto faz, mas eu vou riscar com caneta, porque vai ficar mais fácil pra visualização de vocês, ó. Vou parar aqui, ó, venho, risco de um lado e do outro. Aí, é o mesmo processo. Vou deixar um pedacinho aqui, sobrando, ó. Então, eu deixei de um lado e do outro. Centralizo esse, ó, e continuo riscando. Agora, eu tenho uma continuidade certinha. Só que eu vou fazer ele verde e vermelho. Então, eu vou fazer de novo a outra parte. A outra parte, eu quero fazer, ó, seguindo o contorno diferente. Então, eu venho aqui, vou deixar uma beiradinha aqui, ó, só porque eles são maiores nas pontas. Então, vai ficar mais fácil. Ó, você vem aqui e vai fazer o mesmo contorno. Só até a metade. E vem, centraliza. Pode centralizar esse e dar continuidade aqui. Agora, a gente vai cortar. Eu vou cortar aqui no meizinho também, ó. Tá vendo? Eu não preciso deixar um pedaço muito grande. Pode ser uma beiradinha de nada, ó. Porque eu preciso de cortar o termocolante junto com o tecido, pra impermeabilizar o tecido. Aí, o tecido não vai desfiar. Bom, agora, eu vou colocar os bonequinhos de neve aqui. Eu posso colocar só três, eu posso colocar os quatro. Eu vou optar em colocar os quatro pra ficar bem, bem bonitinho. Então, eu venho aqui, ó. Vou riscar, deixo uma beiradinha. Vou riscar aqui em volta, ó. Vai riscando todo em volta. O que você entra aqui dentro, olha. Pra fazer o acabamento. Aqui, vocês tanto podem riscar no termocolante, quanto no tecido. Um outro detalhe muito importante. Se vocês estão riscando do lado fosco, todos os acessórios são do lado fosco. Se você riscar pelo lado brilhoso, todos os acessórios do lado brilhoso. Porque, senão, ele vai ficar torto e aí não vai ficar bonitinho, né? Então, aqui, nós vamos riscar quatro também. Como eu estou riscando no termocolante, eu vou ter que dar um espaçozinho. Não, nem preciso, porque eu vou usar o mesmo tecido, ó. Mas, todo jeito, vocês têm que deixar um espaço pequenininho. Quando você mudar de tecido, você deixa um espaço maior. Eu posso fazer isso, olha. Eu só não posso mudar de lado. Posso colocar de cabeça pra baixo, não tem problema nenhum. E vamos fazer o lacinho, que também são quatro. Aqui o lacinho, a gente já dá um espaço pouquinho maior. Na realidade, é o e-sharp dele, né? A gente vai montar. Esse e-sharp, eu vou fazer um de cada cor. Então, eu vou dar um espaço um pouco maior, pra gente poder fazer ele colorido. Pra na hora de recortar, a gente não ter problema. Agora, riscamos tudo, agora a gente vai recortar. Aqui, como eu vou fazer um de cada cor, eu vou recortar um por vez. Recorto separado. Esses pedacinhos, ó, vocês podem guardar, porque às vezes dá pra vocês fazerem um narizinho, dá pra fazer um olhinho. Então, guarda, porque a gente economiza, a gente ganha dinheiro economizando no material. Então, quanto mais você economizar, melhor é. E agora, nós vamos colocar no tecido todos esses pedacinhos. Então, vamos, ó. Nós vamos pegar esse daqui. Ó, ele é um barrado. Quando você comprar esses barrados, compre sempre, pra fazer pano de prato, 50 centímetros. Por quê? Aí, você pode usar todas as barras. Então, aqui eu quero vermelho e quero verde. Eu tenho verde do lado de cá e vermelho aqui. Então, vou trabalhar com os dois. Eu posso recortar o tecido, ou eu coloco aqui, depois eu recorto. Então, vamos colocar, depois a gente recorta. Então, vamos lá. Vou fazer um barrado desse aqui. Então, o que que eu faço? A parte que eu risquei, ela vai ficar pra cima, vai ficar no avesso do tecido. Então, eu vou pegar essa parte brilhosa e vou colocar pra baixo. O papel vai ficar pra cima. Então, eu venho aqui, coloco. Olha, a continha, a continha. Você vai passar o ferro. Na parte que você riscou, que você vai passar o ferro. Tá? Aqui é bom vocês deixarem um pouquinho mais, por quê? Porque eu venho, eu tô fazendo direto do tecido com termocolante. Então, é melhor deixar um pouquinho a coisa a mais. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou recortar aqui, ó. Em cima. Aonde eu risquei. Ó. Bom, agora a gente tira o papel, ó. E nós já estamos com o nosso tecido com termocolante. E assim, nós vamos fazer aqui em todo o nosso trabalho. A mesma coisa. Coloca no lado avesso. Aqui, o lado que eu risquei pra cima. Poderia também colocar esse lado que eu risquei. Se eu risco do lado onde tem o termocolante, eu também posso riscar, tiro o papel antes. Eu posso fazer dessa forma também. Mas acho que assim fica mais fácil pra vocês guardarem. Ó. Então, vem aqui. Passamos. Agora, nós vamos recortar. Mesmo processo. A gente corta o excesso pra na hora que você tirar, ficar mais fácil, ó. Agora, você puxa e pronto. E aí, tá aí. Os dois. Legal. Agora, nós vamos fazer todo o mesmo processo com todos os outros pedacinhos. Bom, agora que nós recortamos tudinho, tá tudo certinho, nós vamos montar. Pra eu montar, eu vou deixar o mesmo tanto de um lado e do outro. Eu só passo o ferro, só encosto. Por quê? Se eu quiser tirar, se ficou torto, olha, eu posso tirar. Tá vendo? Então, eu só encosto pra eu montar, pra ver se é exatamente isso que eu quero. Se é desta forma. Agora, nós vamos montar o pinguim. Aí, o pinguim, pinguim não. Nós vamos montar o boneco de neve. O boneco de neve, eu vou colocar ele mais um pouquinhozinho pra cima. E vamos centralizar também. Três dedos aqui, três aqui. Vamos chegar só um pouquinho. Isso. Vamos colocar ele aqui, ó. Ó, ele tem que interagir um pouco com a base que nós estamos colocando. Ó, tudo assim. Você vai montando sem colocar, só passando o ferro. Eu fiz dois azuis. Então, o que que eu vou fazer? De um lado e do outro, nas duas pontas, eu vou colocar o azul. Olha que lindo o boneco de neve. Fica muito fofo. Esse trabalho é muito bonitinho. Que você vai montando como se fosse um quebra-cabeça. E é bem legal. Tanto você faz exercício com a sua mente, como você faz um trabalho muito lindo. Bom, agora, nós vamos mais ou menos marcar o rostinho dele. Por quê? Eu preciso saber aonde vai ficar a boquinha e o olhinho, pra eu poder colocar o narizinho dele. Então, o que que eu faço aqui? Ó, já vou fazer o bracinho bem devagarinho, ó. Só pra marcar, bem devagar. Porque aí, você vai saber onde vai ficar cada coisa. E depois, com a canetinha, você vai... Você dá o retoco final. Nós vamos pegar um papel. Ele pode ser... Ele tem que ser todo branquinho. Não pode ser escrita nesse papel. Por causa da quentura do ferro, passa tudo pro seu tecido. E aqui, ó, nós vamos deixar 15 segundos o ferro de algodão pra alinho ao máximo paradinho aqui, ó. Em toda a nossa peça. 15 segundos do lado direito, 15 segundos do lado avesso do tecido. E tá tudo certo. Você só vai cortar. E aí, a gente faz o que a gente precisa, ó. E o ferro fica parado, tá bom? Por que que eu coloco esse papel? Porque o meu ferro, ele está em... A quentura dele é de algodão pra alinho ao máximo. Então, ele tá muito quente. Se eu deixar esse ferro direto no tecido, eu posso amarelar meu trabalho. Por que que eu tenho que deixar 15 segundos? Porque ele vai dissolver, vai entrar na trama do tecido. E aí, ele fixa no tecido. Então, agora, a gente vem e vai recortar. Ó, porque eu tenho que recortar tirando um pedacinho do tecido com o termocolante. Ele, quando você vai lavando, ele vai ficar muito sutilmente, mas fica com um pouquinho de desfiando. Mas é pouquíssima coisa, assim, não dá nem pra perceber. Mas há pessoas que não gostam. Então, o que que você faz? Depois que você recortou, você pega a termolina da glitter, porque ela não vai deixar o seu trabalho duro. Nem vai perder, vai manchar, nada. Você vai colocar do lado avesso, só na pontinha. E aí, fica tudo certinho. Não tem problema. Pronto. E vamos fazer agora os detalhes. O olhinho. Olha, eu gosto de dar uma sombra, fazer uma sombrinha aqui no bonequinho. Nós vamos fazer um pouquinho, um tom de azul. Ó, mas aí tem que ser bem pouquinho mesmo. É uma sombra muito sutil. Tira o excesso e faz o sombreado. Como aqui já é azul, nós vamos fazer o sombreado aqui no azul. Aqui, a gente vai costurar com a própria canetinha. Caso você queira costurar, esse sombreado, ele fica muito bonito também, quando você passa a linha. Então, usa isso, vocês vão gostar. O efeito é muito bonito. E aqui na selva, vocês vão encontrar todas as réguas da Isamara Custódio. Toda coleção. Tem uma coleção nova, bem bonita de Natal, que já tá chegando. Todo o material. Inclusive, o termocolante da Isamara também vocês encontram aqui. Agora, nós vamos fazer o narizinho. Olhinho. Aqui o olhinho, vocês deixam sempre um pedacinho branco. É legal, porque é o brilho do olho, do olhar. Eu vou fazer a boquinha preta, porque eu gosto da boquinha pretinha. Aqui também poderia ser vermelho. E agora, ok? Nós vamos fazer uma costurinha, que aí eu não vou fazer a costura de caseado. Quem é que manda é quem está por cima. Então, ó. Aqui eu paro. Vou fazer a costurinha no nariz. Tá vendo? Aqui eu parei. Vou fazer a costurinha no lacinho dele. No e-sharp. Aqui a minha costura, ela vai depender do tamanho do que eu tô usando. E aí, nós vamos fazer com todo ele. Aqui, ó. Nós vamos fazer aonde está a emenda. Ó. Quando você trabalha com essa caneta, costurando, você não vai apertar. É bem devagarinho. Porque senão, você estraga a caneta. Então, ela tem que ir bem devagar. Olha que lindo que ficou. Imagina a sua cozinha, que maravilhosa. Então, passa aqui na Selga. Compra todo o seu material e façam lindos trabalhos. Enfeita a sua cozinha, enfeita a sua casa pro Natal. É uma luz diferente. E até a próxima dica. E aí, tchau. E aí, tchau. Legenda por Sônia Ruberti